Para certa a sua altura com a Telha Norte, que está esticando a promoção do fim de semana. A promoção vai durar mais alguns dias, então você tem que correr e aproveitar. São mais alguns dias apenas, uma super promoção, uma super liquidação de pisos, azulejos e revestimentos a partir de 2,99m², Paulo. Vamos devagar, pessoal que está construindo ou reformando e está precisando de pisos, revestimentos e azulejos, entender direitinho. Olha, na entrada da Telha Norte, começou no fim de semana passado, eles colocaram lotes. Exatamente, são lotes de pisos, azulejos e revestimentos, está com 10, 15, 20, 25, até 50m², todos eles a partir de 2,99m², é um preço fora de série. Essa promoção você não vai encontrar nunca mais, tem que vir e aproveitar, são os últimos dias. Então, o que é isso? Inclusive, tem revestimento extra aí. Tem, tem produtos extra, tem vários e vários produtos. Aquele pouquinho que vai sobrando, que vai sobrando, eles juntaram tudo agora e você vai comprar. Na entrada das lojas, chegou mais alguns dias apenas. Então, se você está construindo, está reformando, precisa de pisos e revestimentos, não pode perder essa na Telha Norte. Estão esticando só mais alguns dias. Depois não adianta chorar. Tá bom? Se não aproveitar agora, não adianta chorar depois. Então, o que você faz? Ligue para uma loja pertinho de você, 0800? 1202-66. 0800? 1202-66. Vem, vem. Preço baixo é aqui, corra. Telha Norte. E aí, vamos lá.